Regras internacionais para a inteligência artificial começam a ganhar forma, e quem está liderando essa missão de regular o mundo digital mais uma vez é a União Europeia. Com o avanço da inteligência artificial generativa, muita gente começou a pedir leis que reduzam os riscos potenciais desse tipo de tecnologia. Até um dos criadores do chat GPT, Sun Altman, fez um apelo para que governos no mundo inteiro se mexessem rapidamente. E é baseado em riscos que a União Europeia vem fundamentando a sua própria lei. O texto inicial do projeto de lei, aprovado essa semana, dá uma boa ideia do que vem por aí. Nele, a inteligência artificial foi categorizada em graus de risco, baixo, médio e alto. As de alto risco vão ser banidas. Entre elas estão, por exemplo, o reconhecimento de emoções e o policiamento preditivo. A lei também exige transparência por parte das empresas. Elas vão ser obrigadas a informar, por exemplo, quando estivermos conversando com o chatbot ou assistindo a um vídeo criado por inteligência artificial. E quem vai tomar conta dessas regras será o Comitê Europeu para a Inteligência Artificial, criado especificamente para esse fim. Quando forem aprovadas, as regras estabelecidas pela União Europeia vão valer dentro da Europa, é claro, mas também vão afetar qualquer empresa estrangeira que produza tecnologia fora do continente e que queira comercializá-la lá. A regulamentação da Inteligência Artificial é extremamente importante, mas dois pontos merecem atenção especial. O primeiro é o risco de sufocar a inovação por causa de um temor excessivo. Os parlamentares europeus parecem estar cientes disso. O segundo é entender que, uma vez aprovadas, essas leis vão precisar ser atualizadas constantemente, sob o risco de ficarem ultrapassadas, uma vez que a gente não tem muita ideia do que vai acontecer nesse setor. Novos tipos de inteligências artificiais, muito diferentes das atuais, vão surgir nos próximos anos. O ideal é acompanhar passo a passo o andamento da tecnologia, barrando os excessos e, ao mesmo tempo, incentivando a criatividade. Uma tarefa extremamente difícil e, até hoje, capaz de ser realizada apenas por humanos. E aí Tchau.